Tem um homem rico te procurando, tem um banco com seu gerente também te procurando e tem uma imobiliária, o dono de imobiliária te procurando. Por três motivos eles estão te procurando e eu vou te falar quais são esses motivos. Preste muita atenção, não pule esse vídeo, não passe esse vídeo, não comente com ninguém, não revele para ninguém, mas você está sendo procurado por um homem rico, um banco e seu gerente, um imobiliário, dono de imobiliária está te procurando. Preste atenção, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo. Eu estou trazendo aqui para você o vídeo mais poderoso no tocante A Fartura Abundante e Transbordante de Deus para a Vida de uma Pessoa. Eu sou Rei Siqueira e eu estou aqui para trazer para você tudo isso que eu acabei de te falar. Eu quero que você afirme comigo com muita fé. No dia de hoje, a porta se abriu na minha vida. No dia de hoje, uma grande porta foi aberta na minha vida. Coloca também nos comentários. No dia de hoje, uma grande porta foi aberta na minha vida. Escreve bem assim. No dia de hoje, uma grande porta foi aberta na minha vida. Agora, preste atenção, o homem rico que está te procurando, o motivo que ele está te procurando é porque você também é uma pessoa muito rica. Talvez você não saiba. Talvez você ainda não tomou conhecimento. Mas dentro de pouco tempo, você vai descobrir que você é uma pessoa muito rica. que você possui fortunas, muito, muito dinheiro de verdade. E por causa disso, esse homem muito rico está te procurando. E por que ele está te procurando? Porque você sabe que as águas, elas correm para onde? Para as águas. A água do rio, ela está conectada ao quê? Ao mar. Ela escorre para o mar. Então eu quero que você entenda o seguinte. Esse homem, descobrindo o teu potencial financeiro, vai te procurar. E você, juntamente com esse homem, só Deus sabe o crescimento que vai chegar sobre você. Fique atento. Esse é a primeira pessoa que está te procurando e o motivo que eu já te falei. Quero que você fique atento agora, porque eu vou te falar sobre o banco, o gerente que está te procurando, e sobre a imobiliária, o dono de imobiliária que está te procurando também. Fique atento aqui comigo, não pule esse vídeo. Preste atenção. Quando termine esse vídeo, eu quero que você conheça o caminho bíblico para a prosperidade. Não perca tempo. Quando termine esse vídeo, você vai visitar o meu perfil aqui. Você vai ir no primeiro link, no primeiro comentário fixado. Você vai encontrar o link abençoado. E você pode encontrar também no meu perfil, ou na descrição aqui desse vídeo. E eu tenho certeza absoluta que uma vez você tomando conhecimento do caminho bíblico para a prosperidade, o grande curso revolucionário, o maior curso cristão de todos os tempos. São mais de 11 horas e meia de aulas poderosíssimas te ensinando o caminho bíblico para a prosperidade. Você é cristão? Você é um homem de fé, uma mulher de fé? E que deseja vencer a vida financeira sem ferir os princípios cristãos, bíblicos? Então, é para você exatamente o grande curso revolucionário, o caminho bíblico para a prosperidade. Tá bom? Segundo o homem que está te procurando, preste muita atenção. Eu quero que você afirme comigo agora com muita fé, mas com muita fé mesmo. Eu vou crescer financeiramente falando. Eu vou crescer na área financeira. Agora escreva também nos comentários. Eu vou crescer financeiramente. Escreve com fé. De preferência com letras maiúsculas. Eu vou crescer financeiramente. Ok. O gerente de um banco, e o banco está te procurando. E qual o motivo? É que esse banco quer te garantir, como correntista, porque é muito. É muito o teu potencial financeiro. E é claro que esse banco não quer te perder. Você já tem conta nesse banco. Mas você será procurado para manter-se como correntista desse banco. Por quê? Por você ter uma verdadeira fortuna, é claro que esse banco não vai querer te perder. E eu quero que você fique atento nessa visão de fé. Nessa visão de fartura, de abundância e prosperidade. Entenda uma coisa. Eu estou sendo usado por Deus para abrir a sua mentalidade. Eu estou sendo usado por Deus para trazer para você uma abertura de mente para o crescimento financeiro. Então, não tenha medo dessa revelação, dessa prosperidade, dessa fartura. Não temas. Eu tenho certeza absoluta que eu estou falando com a pessoa certa. Você é a pessoa certa, no momento certo, para o crescimento financeiro, para dar a volta por cima, para chegar longe nessa vida. E é por isso que você tem que ficar atento. Um homem rico vai te procurar. O banco e seu gerente vai te procurar. Porque, certamente, você será uma das pessoas mais ricas da nação. Uma das pessoas mais prósperas da nação. Então, você é a pessoa certa no momento certo. O terceiro homem que vai te procurar é o dono de um imobiliário. Sabe por quê? Porque, certamente, você vai mudar de onde você está. Certamente, você vai querer uma casa melhor, um apartamento melhor. Morar em um lugar melhor. Talvez você queira, até, de repente, fazer com que esse lugar que você está se torne mais bonito, atrativo aos teus olhos. Você quer fazer uma obra gigantesca aí. Então, se prepara. Esses três homens estão te procurando. E são palavras da fé. Eu estou aqui usando o poder da fé para uma motivação financeira para você. Eu quero que você entenda que quando eu estou te ensinando a crescer o caminho da prosperidade, eu estou trazendo para você aquilo que é bíblico. O Senhor disse, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Imagine bem. Você quer o melhor dessa terra? Então, você está servindo ao Deus certo, que é o Senhor da Bíblia. É o Senhor da Bíblia, o Senhor da Palavra, o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses homens passaram por momentos de extrema dificuldade, mas se levantaram, cresceram, prosperaram abundantemente. Será diferente com você? Não. Com certeza, com você, Deus vai fazer a mesma coisa. Vai tomar você. Certamente, você será procurado por pessoas de alto poder aquisitivo também. Bancos, homens ricos, donos de imobiliários, para fecharem grandes empreendimentos, grandes projetos com você. Você merece. Você é digno. O Senhor Jesus te fez digno. Não tenha medo de buscar o seu sonho, de buscar a sua realização. Você é uma árvore e deve dar muito fruto. Você tem que produzir muito, porque o Senhor te chamou e te deu esse poder, o poder da fé. De modo que ele diz que até uma montanha pode ser transportada de lugar quando se usa o poder da fé. Então, usa o poder da fé. Começa a fazer afirmações. O dono de um banco vai me procurar. Um dono de imobiliário vai me procurar. Um homem rico vai me procurar. Começa a fazer afirmações poderosas. Porque Deus gosta de pessoas de fé. Que usa a fé. Que lança o desafio. Que não tem medo de usar a fé. Você é assim? Então, você está no vídeo certo. Eu quero que você, assim que terminei esse vídeo, conheça o caminho bíblico para a prosperidade. O maior de todos os cursos revolucionário para cristão que deseja crescer na vida financeira. Onde haverá um desbloqueio de mentalidade, uma mudança de realidade por meio da fé. Com base na fé. Porque tudo tem que ser feito pela fé. Entenda uma coisa. Quando você conhecer o caminho bíblico para a prosperidade, como milhares de pessoas estão fazendo assim, certamente, você não irá se arrepender. Porque você vai tomar um conhecimento que você jamais obteve anteriormente. Pode ter certeza. Tenho certeza que estou falando com a pessoa certa no momento certo. Se é você, diga eu sou a pessoa certa no momento certo. Escreve aí para que eu saiba que você chegou até aqui. eu sou a pessoa certa no momento certo. Tá bom? Então deixo para você aqui um grande abraço. Muita fartura, abundância, prosperidade para você. Fica com Deus.